Olá a todos os meus filhos de RealCraft Eu sei que já não me posto há mais de um mês Há um mês por ai Então... Como já não me posto há mais de um mês então vou Vou fazer uma mineração Para dar uma armadura completa de diamantes E... Para eu o dia Gizé E depois veremos se... Consegui mais diamantes para fazer... Picaretas Espadas E também... Pá Sim... Machado E também uma mesa de encantamentos E depois em futuros episódios vou fazer... Vou... A busca de couro Ou aqui formar boas vacas E cana de açúcar Para... Para poder... Sim... Para poder... Ter as mesas... As mesas de encantamentos E madeira também vai ser difícil mas... Vamos... Vamos conseguir... Então... Então vamos lá começar... Então... Eu tenho uma aplicação... Espero que não seja um problema... Uma aplicação que consiga encontrar diamantes... É... É... Grátis... Vou... Vou... Deixar o... O nome da aplicação... No... Na descrição... Não... Ela... Não pode ser que... Após já... Vê para a Bedrock... Então... Se vocês quiserem temantas... E não saberem onde... Ah... Onde... Encontrar, então... É... Só vocês irem... É... Só vocês já a descrição... E após... Me instalam... Não estalam... Então... Espero que não seja um problema... E... Então... Vamos lá começar... Primeiro vou... Vou aqui para uma caverna... Só vou para a caverna, só vou puxar a comida que eu deixei lá assar, é a carne de abelha. E agora também meteste a carne de porco, já tenho algumas. E vamos lá. Bora, então vou dormir e depois vamos minerar. Bora lá. Ah, por acaso vou levar alguma madeira para fazer. Aqui ainda não sei o nome disto. Não sei, só pôs aqui coisas aleatórias. Vou levar aqui algum ferro também. Algo isso é muito. Vou levar metade. Vou fazer picaretas de ferro e madeira. Ok, tenho. Lá vi isto, isto e isto. E agora vou fazer umas picaretas. Fazer duas por enquanto. Então vamos lá. Eu sei andar uma vila. Também porque já fiz a farm de aldeães. Se eu for resgatinho. Só lembrei-me agora. Então, sim. Tenho aqui a farm de villagers. Eu vou lá para mostrar. Já vos mostrei na outra vez. No episódio anterior. Mas posso ir voltar para lá. É um bocado longe. Porque aqui vai ser farm de ferro. Então eu não quero que... Que se conectem. Não quero que se conectem. Espera. O que é que é isto? Será que é um portal abandonado? Ya. Portal abandonado. Não sei se fomos cá. Acho que não. Vamos ver o que é que há. Aqui. Uh. Acho que nunca fomos cá. Não, já fomos. Ao menos tenho onde apanhar a obsidiana. Olha o bloco de ouro. Vou apanhar. Isto aqui não vai ser só para apanhar... Isto aqui não vai ser só para apanhar... Uh. Diamantes. Vai ser para apanhar... Tudo que eu conseguir. Oi. Vai ser para apanhar tudo que eu conseguir. E depois... Vemos o que é que conseguimos. No final. Acho que a farm mais útil. A mais útil. Que vamos fazer neste... Uma das farm mais úteis que vamos fazer. Vai ser a de... A de ferro. Vamos achar para as outras farm. Está ali a farm de aldeões. Que eu... Que eu... Construí. Não vi nada. Não... Não é a melhor construção. Como já falo... Como já disse na outra vez... No outro vídeo. Ou deste vídeo. Já não me lembro. E agora... Vou tentar matar algumas... Ok. Deixa eu... Não consegui. Mas... Quando eu conseguir. Eu vou fazer um cercado. Grande. Um grande cercado. Só para fazer. As... Sim. Estas coisas. Estamos a ver de lá. Eu já deixei muita aldeões. Estão todos aqui. 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 Muito felizes. Eu... Já não posso ter os verdes. Eu vi um bebé. Mas não sei onde é que está. Isto é muito barulho. Então... Eu não vou... Não vou... Não vou... Lidar disto com isto agora. Dá para ver aqui. Todas as aldeões. Aqui deixei-me aqui a front table. Também. Para fazer mais pão. E isso. Mas o que eu vou fazer aqui. Vai ser... Uma farm... De... Batatas com bone meal. Daquelas que... Parto logo. Então... Vai dar muita verdade também. Eu preciso de... De... Muitas coisas para farm. Só vou voar água. Já tenho aqui alguns livros. Mas... Vou deixar aqui. Muitas coisas da construção. Desta... Desta construção. Que eu até gostei muito de fazer. Vou transformar isto em blocos de ouro. E eu arrasto este aqui por enquanto. Cadê faço um baú duplo? Já tenho aqui outro baú. Menor do que nada. Algo tipo de aldeões. Vou fazer uma farm de... De... Ai... De... De... Madeira. Ah... Pois é. Este aqui tem uma vadeu de sorca. Já fui lá. Mas não encontrei nada. Então... Algo episódio. Se calhar neste... Agora não. Vamos lá. Por acaso acho que vou minerar aqui. Porque... Já fiz uma mina. Mas antes... Oh não. Oh não. Isto é mau. 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 Uma vez um creeper explodiu... A farm. Não. Eu vou deixá-lo aqui. Para ele desespawn. Se ele não vira ele não explode. Então... Sim. Depois já tiro estas... Terras. Quando for melhorar este mundo. Tanto porco. Para a comida. Ah... Desculpa. Não vi. Não vi que tinhas pai. Já agora explorar um bocado. Ok. Filha-me de couro. Vá. Mas... Então... Vou deixar para um pack 8 por aí. De... De... Para fazer... As chamaduras. Depois... Eu vou dar mais... Para fazer... Para fazer... Ah... Para fazer as ferramentas todas. Que eu preciso que vou precisar. Acho que não vou fazer enxada. Porque... Posso fazer com ferro. E... E não gasta assim tão rápido. Acho que... Não sei. Gravilha que é o problema mesmo. Já estou a melhorar aqui. Porque... Vai demorar mais tempo para apanhar todos os diamantes. Por também. Porque... Eu preciso... Para ter mais diamantes. Preciso de fortuna. E fortuna. Portanto. Há aldeões que vendam coisas. De... 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 Esmaraldas. Isso é uma coisa que nós não temos. �... Bom... Estou a chegar à aldosia. Ok. vou... Então. Vou começar a atrar a aplicação. Agora. Para ver se encontrar alguma coisa. Então... Timelapse. O que vocês estão a ver, eu encontrei aqui diamantes Deve haver aqui 3 diamantes Um, dois, e por a volta deve haver outra Por aqui, ou se calhar não, não sei Já vai ver que funciona Vai demorar algum tempo Também porque esta aplicação tem velocidade Então vou desligar velocidades para depois voltar a aparecer Mas não, olhem aqui o outro Como vocês podem ver Já tenho 3, tenho 4 em casa Mas aqui pode ser para fazer picareta E uma pá Uma coisa assim Mas tem a ver, eu tenho que dar uma boa velocidade Como vocês ouviram agora Eu pus aqui umas coordenadas Depois mostra os diamantes que eu tenho Ao lado, perto de mim E depois Depois vai lá E agora vou apanhar aqui umas pedras também Aparece os diamantes perto de mim Para depois Para depois Eu poder Minerar Agora é 489 489 Acho que é para aqui sim Olha a ferro que vou levar Eu disse Preciso de Todos os mineiros que conseguir Acabar Acabou de fazer Farms Para estes episódios Para preparar para fazer a farm de De ferro E outras Já apertei a pedra Mas não faz Não faz não faz não faz não faz não há problema Eu vou fazer uma outra Eu só vou gastar este ferro Para minerar As de As de coisa Vou só fazer paus Mas não Acho que não era preciso ter feito paus Mas bora Já tinha aqui Mas Não por acaso acho que não Não tinha Agora fiz duas É melhor É 489 não é? É Então é só minerar um bocadinho mais Na mesma coordenada São 8 diamantes Ah isso é bom Vamos só pôr aqui as tochas que eu tenho Isto aqui vai ser outra coisa muito boa Que eu vou ter que fazer Que é Minerar ferro Minerar ferro Minerar ferro Diamantes É isso Olha o redstone Tem uma velocidade Para farmos E isso A ver Olha Aqui também carvão Ah estou A ficar um bocadinho Sem carvão Em casa Ainda tenho muito carvão Nas fornalhas Mas Ya É isso E aí E aí Lá Então 11 Outra vez Tava minerar Vamo Vamos 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 Os Vamos Entrovadas não. Ok, 489. Menos 338. Acho que para aqui. Vai para o outro lado. Não, para aqui. Mais fervor. Estava mesmo a precisar por causa. Bora. Algo assim para dar duas mãos para o Nether finalmente. Eu encontrei amantes em querer. Acho que são estes por acaso. Acho que são estes aqui que estavam a dizer. Ois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eram estes aqui. Eram estes aqui. Eu estou com 11. Tinha 3 e agora estou com 11. Estes. Esta aplicação mesmo. Vocês têm que ter mesmo esta aplicação. Há pessoas dizem que. Que são cheats. Para mim. Não é a melhor forma de cuidar de mãos. É a melhor forma de cuidar de mãos. Estes não quer dizer. Não estou a usar. Texturas. Não é nada. Também. Não dá para. Ou seja. Não dá para. Não dá para. Não dá para. Por texturas. Só. Do jogo. Só as do jogo mesmo. Então. Ya. Já está quase. Portanto. Vocês têm. Estão sempre a ver. Anúncios. Estava a me entrar a ferro. Encontrei. Diamantes. Os diamantes. Que estavam aqui. Cadê-ra aqui não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz muito tempo então eu vou apanhar tudo, usar a aplicação e depois eu volto. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 YA A CIDADE NO BRASIL ZA INSUPE Isto é a minha fortuna Tantos blocos de diamante Ui blocos, quase que eu consegui ter um beacon de diamante Estou no nível 1 Vou dormir E este foi a primeira mineração Espero que tenham gostado E até ao próximo vídeo